Seja muito bem-vindo a esse vídeo especial que eu preparei para vocês para darmos início às nossas promoções de Dia das Mulheres. Vamos ter um mês inteiro de promoções em nosso site e também brindes exclusivos para vocês e condições de pagamento facilitada. No próximo, a terça-feira, dia 8, é comemorado o Dia da Mulher e nós aqui do Orquidário resolvemos fazer o mês inteiro para vocês para celebrarmos essa data tão bonita e tão especial. Então hoje eu separei para vocês cinco catleias lindas que estão florindo agora nesse mês de março, no mês da mulher, todas disponíveis em nosso site, adultas muito bonitas. A gente está com uma quantidade e uma variedade de catleias adultas que eu sei que vocês gostam, muito, muito grande, muito variedade. E todas elas assim, com várias cores, vegetal bem formado, bem bonito. Hoje eu vou mostrar cinco e também vou mostrar os brindes especiais que teremos do Dia da Mulher, que na verdade vai ser o mês inteiro de festa para vocês. Bom, a primeira delas é essa maravilhosa, a Catleia Pumpkin Festival. Ela tem um perfume doce, pessoal, muito gostoso. E ela está disponível para vocês esse vegetal adulto. Olha que lindo esse vegetal. Já vai no vaso sofisticado para vocês, ó, por R$ 83,90. Olha que maravilhosa que ela está disponível para vocês. Vamos ter também essa amarela, gente. É um sonho de Catleia, né? A Inês Álvares Moscovo. Muito bonita! Olha esse vegetal que enorme. Aqui nessa brotação nova já vem a floração, né? Elas dão flor nessa época. Olha aqui soltando raízes novas. Então é uma planta de extrema qualidade. Vocês sabem, né, quem acompanha a gente há mais tempo, que a gente só trabalha com produtos selecionados, de qualidade, né, que a gente cultiva com os melhores produtos para elas ficarem lindas assim para vocês. Essa também, R$ 83,90. Esse vegetalzão já lindo, lindo, lindo. Vamos ter essa maravilhosa, gente, Candelário Garcia Pink. Está uma tolceira muito grande, ó. Olha aqui, a raiz está grudando na folha. Olha o tamanho dessa tolceira. Nesses brotos novos aqui, ela soltou três frentes esse ano. Três brotações para a floração. Vem as flores. Também R$ 83,90 disponível para vocês. Vamos ter a maravilhosa Mycland Florio. Essa semana aqui começou o lote. Olha que linda que ela é, gente. Ela tem esse tom, né, alaranjado, vermelhado. E está um vegetal, olha aqui, que linda. E essa orquídea tem uma curiosidade. Meu pai até gravou um vídeo sobre ela, que eu vou falar para vocês. Ela gosta de colocar as raízes para fora. Olha que linda que ela fica, ó. Com todas as raízes para fora. Aqui nesse broto novo vem a floração. Olha que vegetal perfeito, maravilhoso. E essa aqui está com desconto para vocês, pessoal. Ela está com 10% de desconto. Então, ela estava, se eu não me engano, acho que era R$ 86,00. E ela está saindo a R$ 77,90 para vocês. Então, está com desconto. Algumas catleias vão estar com desconto especial para vocês adquirirem nesse mês da mulher. E essa maravilhosa novidade que chegou, que é a Toshiaoki. Essa é a Toshiaoki pura, pessoal. Olha esse flameado que ela tem, ó. Algumas têm um risco mais forte, outras um risco mais suave. Olha isso, parece um veludo. De tão perfeita que ela é. O vegetal do Toshiaoki é um pouco mais baixo. Ele entossera bastante, mas é um pouco mais baixo. Mas já é adulto, ó. Como vocês podem ver, já produz as flores maravilhosas. Olha que vegetal lindo. Olha esse broto enorme vindo aqui, ó. Olha que perfeito, gente. Esse brotão. Olha o tanto de broto que ela está. Também está com desconto para vocês. De R$ 86,00 por R$ 77,90. Então, algumas, né, mostrei. Mas lá no site tem uma variedade gigante. Várias delas estão com desconto. Muitas entolceiras maravilhosas para vocês colecionarem, pessoal. Plantas selecionadas, tá? Cultivadas por anos, com muito carinho para todos vocês. Uma planta dessa, uma catleia, para chegar nesse porte, pessoal. Em torno de sete anos de cultivo, de dedicação. Para a gente fornecer sempre o melhor produto de qualidade para vocês, né? E, através disso, né, de toda essa certeza de qualidade que o nosso produto tem, a gente tem até entrega garantida. Então, como que funciona? Você adquire o vegetal e, se tiver algum problema na entrega, a gente dá outro vegetal para você ou estorne o seu dinheiro. Porque a gente tem certeza da qualidade do nosso produto que é a satisfação certa do nosso querido cliente, né? Além disso, a gente tem frete grátis para algumas regiões. Então, você paga só o valor do vegetal, da planta perfeita, né? Você não precisa pagar o frete. Vou deixar na descrição para vocês as regiões certinhas. Lá no site tem também. Temos o pagamento facilitado, né? Para você adquirir um combo e não precisar pagar juros. Então, você pode pagar em três vezes sem juros, no cartão de crédito, no boleto e no Pix também, beleza, gente? O sistema de pontuação de fidelidade, né? Então, a cada R$10,00 em compras, você ganha um ponto. Que pode resgatar por plantas depois, conforme você for acumulando os seus pontinhos, né? O sistema de fidelidade para os nossos clientes. E, por fim, o brinde maravilhoso, que é do nosso especial. Gente, em compras, acima de R$150,00, além de todos esses benefícios que eu falei para vocês, vocês vão ganhar essa mudona de cimbide aqui, ó. Olha que linda que está essa muda de cimbide. Olha que linda, gente. Cheia de bocache, né? Porque o cimbide gosta bastante do bocache. Olha que muda enorme. Chegando aí na sua casa, o seu presente, você já replanta para um vaso um pouquinho maior, não pode ser muito grande, tá? Um pouquinho maior, aquele pote 10, mais ou menos, que tem 10 centímetros de boca. E ela já vai crescer pra caramba. Deste tamanho, assim, gente, em um ano e meio, ela já começa a florir bastante, tá? R$150,00, sem contar o frete, tá, pessoal? Ganhou esse presente. Ah, Larissa, se eu comprar mais, se eu comprar a partir de R$200,00? Aí você vai ganhar uma chuva de ouro e uma cimbide. Olha que perfeito. O seu brinde, ele se multiplica, né? Ele dobra. Em vez de você ganhar um presente de Dia das Mulheres, você vai ganhar dois. A chuva de ouro deste tamanho, pessoal, ela já começa a produzir as primeiras hastes, tá? E ela vai cada vez entorcerando mais. Então você vai ganhar um cimbide e uma chuva de ouro, né? Vai ganhar os dois presentes em compras a partir de R$200,00. Então, em vez de ganhar um, ganhe dois e garanta as maravilhosas orquídeas, né? Além dessas, pessoal, que eu mostrei pra vocês, dessas cinco do vídeo de hoje, lá no site vai ter variedade também de mudas e pré-adultas, tá? Pra quem gosta de ter pequenininha, acompanhando o desenvolvimento, tem também. E toda a nossa linha completa de produtos de cultivo, né? São produtos baratos, fácil de você usar pra manter as orquídeas lindas assim. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje, né? Pra iniciar, então, toda a nossa campanha, né? Toda a nossa festa de especial do Dia das Mulheres. E eu convido vocês pra live de terça-feira, pessoal. Na live vai ser bem completo. A gente vai mostrar muita coisa que tem por aqui pra vocês e também explicar mais sobre essa promoção maravilhosa que a gente preparou com muito carinho. E especialmente pra todas as mulheres e também homens e seguidores que a gente tem aqui no nosso canal, né? Na nossa página do Facebook. E os nossos clientes queridos também. Então, a live vai ser terça-feira, né? No Dia da Mulher, especialmente. Especial pra vocês às 3 da tarde, tá bom? Deixe seu like no vídeo, se inscreve no canal. Se estiver acompanhando pelo Facebook, deixa um like na página também porque daí você recebe todas as nossas novidades. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo.